Nós estamos falando aqui com o nosso embaixador Jerônimo Moscardo. Aprendi seu nome, hein? Tudo bem, embaixador? Qual é a sua novidade para o dia de hoje? Olha, hoje nós vamos ter uma grande historiadora brasileira, Isabel Lustosa, que vai falar sobre Pedro I. Ela tem vários livros e é uma historiadora que encanta. Ela tem uma capacidade de narração absolutamente extraordinária. Aliás, ela foi uma das atrações do Jô Soares. O Jô Soares fez vários programas com ela. É verdade. Ela falava, por exemplo, dos presidentes, ela é especialista nos presidentes da República do Brasil, dos chefes de Estado brasileiros. E ela sabe todas as anedotas, toda a vida. Eu devia dormir pelos cantos. E ela vai nos trazer aqui com um grande encanto um personagem que foi o fundador do Brasil. Quem fez a nossa independência? Dom Pedro I. E um personagem riquíssimo do ponto de vista... Ele morreu com 36 anos, mas uma deixou, viveu intensamente, fez uma extraordinária participação, uma contribuição grande na vida do Brasil e na vida da Europa.